Nós estamos aqui na unidade do Parapaz, onde funciona a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, justamente para falar sobre o Agosto Lilás, que é o mês dedicado ao combate à violência contra a mulher. Um problema sério em nossa sociedade e aqui em Marabá não é diferente. Praticamente em todos os finais de semana são diversas as prisões de homens acusados de cometerem violência doméstica. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados oficiais, somente nos primeiros seis meses deste ano, foram registradas 133 prisões em flagrante de pessoas que cometeram violência contra a mulher. Além disso, também no primeiro semestre de 2023, foram requeridas 720 medidas protetivas. Esse número, proporcionalmente, já é maior do que o registrado em 2022, que durante o ano inteiro foram registradas 1.049 medidas protetivas. Esses números mostram a importância de campanhas como essa, do Agosto Lilás, que combate a violência contra a mulher. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho, para a TV Correio.